Caio é advogado de três alunos da Universidade Federal de Juiz de Fora que ingressaram na instituição por meio de cotas raciais em 2014 e agora respondem a processo administrativo por supostas fraudes. Na época, o único critério era a autodeclaração de preto ou pardo. Por isso, a defesa acredita que os estudantes não tenham problemas durante o procedimento interno. A matrícula é feita presencialmente na frente de um servidor da UFJF na qual é disponibilizado para os candidatos um formulário que é preenchido totalmente de forma presencial. Então, esse é um outro ponto da nossa defesa. A UFJF teve todas as condições de verificar uma suposta fraude no próprio ato da matrícula, o que não aconteceu. A partir das denúncias, a UFJF estabeleceu critérios para o ingresso por meio das cotas. Agora, vão ser levados em conta os traços penotípicos e a comprovação de ascendência direta, além de experiências de discriminação ou preconceito vividos. O advogado não discorda desses critérios, e sim da aplicação deles a casos anteriores à criação da regra. E agora eles estão sendo julgados por meio de critérios que não haviam sido estabelecidos na época dos fatos. A gente concorda com o papel da UFJF de investigar e de apurar melhor, até para que sejam criadas melhores condições para a utilização das cotas, desde que os critérios sejam muito bem estabelecidos no edital e aplicados daqui para frente, para que quem vai entrar agora na UFJF saiba de antemão quais os requisitos que ela deve cumprir no ato da matrícula para poder se enquadrar nas cotas raciais. Ao todo, a UFJF recebeu 92 denúncias. Em 17 delas, foram instaurados processos administrativos. 51 acabaram sendo arquivadas. E as demais são referentes a alunos que cancelaram a matrícula ou nem mesmo chegaram a se matricular. Em nota, a UFJF informou que os 17 casos de possíveis fraudes no sistema de cotas permanecem sob investigação e que a universidade só vai se pronunciar sobre o assunto após a conclusão dos processos administrativos. Segundo a instituição, as investigações promovidas visam garantir os direitos da população negra e de baixa renda contemplada pela lei de cotas.